No jogo do pior ataque do Brasileirão contra a quarta pior defesa, o técnico Eduardo Cudê tem apenas duas dúvidas para o enfrentamento contra o Bahia na 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. Enquanto isso, em meio à turbulência da eleição, a direção encaminha renovações e até mesmo a ampliação do contrato do principal jogador da temporada. E mais, o ambiente político do Internacional esquenta e lançamento de chapa está marcado agora para segunda-feira. Vamos falar sobre tudo isso? Então, tu sabe. Fica comigo depois da vinheta. Fala, Colorado! Fala, Colorado! Como é que vocês estão? Tudo certo? Bora falar do Internacional, atualizar aí as informações do nosso clube, porque tem muita coisa rolando nos bastidores em termos de eleição, em termos de renovações, ampliação do contrato do Alan Patrick, o nosso principal jogador. Tem muita coisa de bastidor que eu quero contar para vocês desse conteúdo. Então, tu sabe. Primeiro, já chega deixando teu like. Não é inscrito? Te inscreve, ativa a notificação e vai comigo até o final do vídeo. Porque é importante tu ver tudo o que está acontecendo aqui e tudo o que eu vou te falar. É importante. Então, tu faz assim. Depois que tu assistiu, tu vai compartilhar para o maior número possível de colorados para que esse conteúdo também seja bastante disseminado aqui nas redes sociais. Beleza? Não te esquece também que Cateote tem umas coisinhas boas nesse final de semana. Tem todos os campeonatos do mundo. Tem agora, domingo, as gurias coloradas, por exemplo, na Libertadores Feminina. Olha, os gurias indo bem, em quartas de final já, 100% de aproveitamento, goleada no Boca Juniors. Então, faz o seguinte, usa o cupom ERNEST, ganha 20% de freebet e tenta botar um dinheirinho no bolso lá na KTO, porque é onde a diversão acontece, a KTO. Eu tomei nota, porque o seguinte, o Internacional folgou na semana, três dias, né? Voltou na quinta-feira, suando como louco, como diria o Kudê, mas já está de volta aos treinamentos e treina nos dois dias desse final de semana, sábado e domingo. Sábado, agora pela manhã, 10h30 e domingo à tarde, a partir das três horas, né? Porque todo mundo pode comer um churrasquinho também com a família, né? É óbvio, né? Kudê não é bobo nem nada, vai meter uma carne bem tranquila nesse domingão. Ó, duas dúvidas. E aí aqui eu vou apostar, eu vou botar a minha aposta, tá? Eu acho que joga o Hugo Malho e eu acho que joga o Rômulo, e eu explico. Porque o seguinte, a gente tem vários desfalques, né? Os jogadores que estão nas eliminatórias, a gente já falou sobre isso aqui durante a semana. Tem os amarelados, né? O Igor Gomes, o Nico Hernandes e o René. Também tem a questão do Matheus Dias e do Taua Lara estarem fora, né? Também com o Pan-Americano. Os da seleção, tu tá ligado, né? É o Rochê, o Valência, o Arangues e o Johnny, tá? Então dá, se a gente não me falha a memória, nove desfalques. Olha só, a grande questão é, nós vamos jogar do lado esquerdo com um cara extremamente ofensivo, que é o Daubert. O Daubert não tem características defensivas como o René tem. Na direita, se a gente botar um cara também ofensivo, melhor dizendo, a gente vai ter um desequilíbrio, né? E o Cudê gosta de fazer isso, se a gente for lembrar bem de todos os times que ele põe e até as características dos jogadores que ele usa. Então, me parece que vai de Malho na direita. E aí, a gente pode pegar e ter um pouquinho mais de defesa, um pouco mais de resguardo junto ao Bahia. E o Rômulo no meio campo e não o Gabriel. Ainda que o Rômulo tenha dado uma entrevista pro Vozes do Gigante, né? Agora, nessa sexta-feira, pro Lucas Collar. Depois tu vai ali, tá aqui em cima, tá? Mas aí, depois tu vai lá e assiste. Dizendo que tem muita noção de que o Gabriel tá treinando bem, que tem uma disputa sadia naquele meio ali. Mas eu acho que vai o Rômulo justamente pela questão de toque de bola, sabe? De abertura do meio campo. Eu acho que o Rômulo é mais parecido com o Johnny do que o Gabriel. E aí, a gente pode mais ou menos tentar esboçar com o Kehler, o Hugo Malho, o Vitão, o Mercado e o Daubert. Daí, a gente tem o Rômulo. Na frente, o Bruno Henrique. Maurício, Wanderson, Alan Patrick e o Luiz Adriano. Não vai ser, né? O Valência, que acabou marcando gol agora no último Grenal e tal. Mas tem o Luiz Adriano ali pra tentar bater essa sina, né? De pior ataque da competição. O Inter, mesmo com os três gols, o Grenal ainda segue como o pior ataque da competição com 23 gols marcados. Em 26 rodadas. Dá uma média de 0,8 por partida. E aí, o Inter que tem hoje, né? 32 pontos é o 12º colocado. Precisa fazer gols, precisa marcar gols. E aí, por um lado, estão vendo o copo, vamos dizer, o copo vazio, né? Da questão do ataque. Mas, ao mesmo tempo, a gente pode ver o lado cheio do copo. Porque o Bahia, que é o adversário da quarta-feira agora, é a quarta pior defesa. E se a gente pegar e olhar mais ainda o copo cheio, dá pra gente pensar que a sequência que o Inter tem é de só times que são inferiores na questão de defender no Campeonato Brasileiro. Por exemplo, o Bahia é a quarta pior defesa, tá? Depois a gente enfrenta o Santos. O Bahia tomou 38 gols. É uma média de 1,4 por jogo. O Santos, ele tomou 42. A gente joga contra o Santos depois, né? É Bahia, Santos. Bahia, Santos. Aí vai pro Rio de Janeiro, joga contra o Vasco. Aí volta pro Beira-Rio, joga contra o Coritiba e o América. E aí, nesses cinco jogos aí, não só a Copa do Mundo, mas a gente vai basicamente definir pra onde o Inter vai. Se o Kudê acha mesmo que dá pra ganhar os 12 jogos e dá pra chegar na Libertadores, esses cinco jogos são essenciais. E aí eu vou te lembrar aqui. Pior defesa. Santos com 42 gols marcados. E o América Mineiro e o Curitiba lideram o ranking de pior defesa. 54 gols sofridos, no caso. O Santos também. Eu falei 42 gols marcados, mas é sofridos. Então fica América Mineiro e Curitiba com 54, Santos com 42 e o Bahia com 38. É um alento, né? É um alento. Tudo bem. Não fazemos gols, mas ao mesmo tempo os nossos adversários tomam pra caramba. Na questão política, tá? O seguinte, segunda-feira agora vai ter o lançamento oficial da chapa do Roberto Mello. Vai ser um evento na AnRigs, ali na Ipiranga e tal, em Porto Alegre. Vai contar com presença da imprensa, vai contar com presença dos apoiadores e tal. Roberto Mello então se lança e fala algumas coisas do que espera a respeito aí de 2024, 25, 26, se for eleito na eleição. Então, lembrando, né, 7 agora de novembro o primeiro turno no Conselho Deliberativo, não havendo 85% dos votos pra um dos dois candidatos, Alessandro Barcelos ou então o Roberto Mello, tem o segundo turno. Que aí vai ser no dia 9 de dezembro. Aí é pátio, né? Daí o sócio que vota e tal, toda aquela coisa. Pontos a destacar. O Alessandro Barcelos tá tendo uma reunião agora nesse sábado. Nesse sábado, pra definir estratégia de campanha. Vai ter ali o coordenador de campanha de uma determinada área, o coordenador de campanha de outra área. Eles vão dividir as áreas, vamos dizer assim, da gestão e até mesmo dos apontamentos que eles vão tentar pra buscar a reeleição. E aí a gente vai começar a ouvir um pouco mais o Alessandro Barcelos também falar de política. Porque, por exemplo, o Roberto Mello deu uma entrevista agora pro Show dos Esportes da Gaúcha, né? E tá falando costumeiramente porque ele é a oposição. O Alessandro Barcelos, inclusive pra Gaúcha, ele destacou que não é o momento dele falar de política agora. Ele vai falar de política depois do primeiro turno. Ou seja, depois que passar o Conselho Liberativo. E querendo ou não, ele tá correto até, né? Porque o Roberto Mello que precisa falar mais. Ele precisa trabalhar. Ele precisa continuar fazendo o trem andar. Então, o Inter precisa dos pontos, precisa focar no Campeonato Brasileiro. E até assim, mesmo que não fale de política, ele começa a encaminhar 2024, o Alessandro Barcelos. Porque assim, tá rolando o papo agora, né? De que tem três jogadores já encaminhados em termos de renovação. Que é o Mercado, o Gabriel e o Romulo. E o Alan Patrick vai ganhar uma ampliação de vínculo com o Inter. O Alan Patrick tem um vínculo até 2025. Metade de 2025. E por conta, né? De ser, obviamente, o principal jogador do Internacional na temporada. Tem olhos da... Tá ali o mundo árabe e tal pra ele e tal. Daqui a pouco não pode... Pode receber uma proposta aí que pode balançar. Então, ele vai ser ampliado, o vínculo dele com o Beira Rio. E aí, aumenta também a multa recisória. Que hoje é de 5 milhões de euros. E aí, também vai ganhar, obviamente, um aumentinho, né? Que também ninguém é teu bobo, né? O cara tava praticamente ganhando aí o troféu de rei da América, né? Tranquilamente, se tivesse ido pra final da Libertadores, seria o rei da América. Acredito que hoje vira o rei da América o Guermancano. Então, me parece que também vale a pena a gente pegar e aprovar, digamos, esse movimento aí da direção do Internacional. Lembrando, são 51 jogos do Alan Patrick, 13 gols marcados e 8 assistências. Ou seja, envolvimento em 24 jogos, 24 gols, melhor dizendo, né? Nos jogos que esteve à frente. Se a gente pegar ali, ó, 24, 24 gols, olha a loucura. O Alan Patrick envolvido em 24 gols em 51 jogos. É basicamente um gol a cada dois jogos. É quase essa média do cara. É um absurdo, né? Então, assim, é o artilheiro da temporada, inclusive, do Eduardo Cudê e também lá do Mano Menezes. Enfim. Senhoras e senhores, se chegaram até aqui, te agradeço demais e vou te pedir mais uma vez. Deixa teu like, te inscreve no canal, ativa a notificação aí, ó. Bora chegar nos 35 mil inscritos, que é a nossa meta agora de dezembro. Valeu? Um forte abraço. Tchau. 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 Tchau.